A compra do coração foi decidida. Sim, o amor é vão, é certinho serido. Mas então, por que não? Porque sopra lá o ouvido, o sopro é do coração. Se o amor é vão, mero dor, mero gozo, servidor ou caprichoso, o sopro é do coração. 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 No sangue do coração Um ser em vão É bem Deus, é bem liso E apesar disso iria-se a pé O sopro do coração O sopro do coração Mas nisto o vento sobra doido Junto o fluido Corpo no turbilhão Sobra doido E o que foi Do corpo ao lado Nas asas do turbilhão Isto já em tiar precisas São meras brisas raras Brisas raras Sobra doido E o que foi Do corpo ao lado Nas asas do turbilhão Já em tiar precisas São meras brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras